Vamos agora a uma polêmica. Será que o YouTube é meio desonesto? Será que privilegia os vídeos longos aqui no YouTube? Quanto tempo o seu vídeo tem que ter aqui no YouTube para que você seja bem sucedido? A resposta não é tão fácil assim. Muita gente acha que os vídeos longos são mais privilegiados porque vê essa onda muito grande de podcasts que são vídeos extremamente compridos que tem ali uma entrevista com alguma pessoa que é bem conhecida, alguma pessoa que é bem interessante. Esses vídeos tomam muito tempo aqui no YouTube e acabam tirando visualizações dos vídeos que são mais curtos. Se você pensa desse jeito, que essa coisa aí tá rolando, que tem uma manipulaçãozinha aqui no YouTube, eu vou falar uma coisinha que vai quebrar tuas pernas. E os vídeos de música? Olha os vídeos desses cantores que tem por aí, rapaz. Tem milhões, às vezes bilhões de visualizações. Canais com curiosidades pequenininhas, vídeos de games que foram recém-lançados. Tem até short de velho, dando cambalhota em dois segundos que tem milhões de visualizações. Bom, então você deve estar se perguntando, então eu produzo um vídeo longo, um vídeo curto, o que vai fazer com que eu tenha um melhor desempenho? A quantidade de visualizações que um canal recebe tá muito relacionada ao tipo de nicho que você tá, ao tipo de assunto que você fala no teu canal. Se você tem um canal que é mais explicativo, ensinar coisas, tipo esse meu aqui, você automaticamente não vai ter esses milhões e milhões de visualizações. Talvez só com muito tempo. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você já tem um canal aí que tá formado, já tem uma quantidade de inscritos, provavelmente você já tem uma base. E essas pessoas que estão se inscrevendo no teu canal, elas estão acostumadas com o tipo de vídeo que você tá produzindo agora. Eu te pergunto, qual que é a duração dos seus vídeos agora? É 10 minutos, é 15 minutos ou é 20 minutos? Essa galerinha aí que já se inscreveu no teu canal, eles se inscreveram porque eles curtiram esse time. Se você tá produzindo vídeos que são muito curtinhos e você passa a produzir vídeos longos, pode ser que você desagrade esse público que já tá no teu canal. E aí você vai começar a postar os vídeos e essas pessoas vão diminuir o CTR do teu canal porque elas não vão clicar, vão ver que é muito longo, elas querem um vídeozinho mais curto, mais rápido. Então não muda a duração dos teus vídeos só porque tem esse boato aí que vídeos longos eles dão mais visualizações, porque na verdade eles não dão. O que existe é uma tendência das pessoas em quererem assistir vídeos que são mais longos, em determinados nichos específicos, principalmente entretenimento. Agora se o Corno tá explicando ali pra fazer um tutorial de alguma coisa e tem um tutorial ali que é de uma hora e o tutorial que é de dois minutos, tu vai pegar o de dois minutos porque é resolver ter problema rápido, não é verdade? Tu vai depender do nicho. É, ué. E acima de tudo, não tenta aumentar o tempo dos teus vídeos forçosamente. Você ficar fazendo pausas longas, você tentar fazer uma propaganda, pedidos longos de inscrição. Aliás, não se esquece de se inscrever no canal, rapaz. Aqui eu te ensino a bagaça inteira sobre YouTube. Se você é YouTuber, não pode deixar de se inscrever aqui, rapaz. Quando você aumenta o tempo do vídeo forçosamente, você prejudica a retenção do vídeo porque vai chegar no ponto que as pessoas vão achar que tá enrolado, elas vão sair fora do vídeo. E se a tua retenção do vídeo é prejudicada, o teu vídeo não é rebaixado nas buscas. Você quer isso? Não! YouTube não fica olhando só pra tempo do vídeo. Tem muitos fatores pra ranquear um vídeo aqui no YouTube. Tem, por exemplo, a thumbnail do vídeo, se ela é chamativa ou não, se ela tá atraindo cliques, a própria retenção do vídeo que eu já falei pra você. O YouTube também tem uma coisinha relativamente recente, que são as avaliações de satisfação que você já deve ter visto aí nos vídeos. Sei lá, ele fala ali, você tá satisfeito com esse vídeo? Daí tem cinco estrelinhas ali pra você. Você marca quantas que você dá pro vídeo. O engajamento que tem o teu vídeo no YouTube olha também. Ele olha as curtidas, ele olha quantos compartilhamentos tem, ele olha quantos comentários. Se tem mais deslikes, se tem menos deslikes, se você tá usando as palavras-chave no teu vídeo. Tem uma penca de coisa, rapaz. Inclusive é por isso que você tem que se inscrever nesse canal aqui, porque você não vai ser YouTuber tão fácil assim se você não souber essas bagaças. Mas no final das contas, o que você tem que fazer é produzir um conteúdo que tenha o essencial. Se você gravar um vídeo que tem uma hora, você não vai postar esse vídeo, você vai cortar os intervalos que ficaram com muito espaçamento de tempo, que ficou aquele silêncio. Você vai cortar fora as coisas que você repetiu no vídeo. Você vai deixar ali no teu vídeo só o filé do filé. Filé vegan. Se no final das contas o vídeo terminar ali com 20 minutos, ficou 20 minutos. Se terminou com 3 minutos, ficou 3 minutos. Se foca só no conteúdo que você tá produzindo, seja o melhor possível, direto e objetivo. E tenha o tempo que tiver que ter. Esquece esse boato que tá rolando por aí. Até o próprio YouTube dos Estados Unidos e aqui do Brasil já gravaram vídeos falando que isso é balela. Não tem esse negócio de preferência de tempo. Só que se você já tem um público, presta atenção nesse público. Se ele já se inscreveu no teu canal esperando vídeos mais curtos, ou se ele já se inscreveu esperando vídeos mais longos. E daí você dá o que esse público quer. E sem forçar, como eu te falei, a recém. E se você não tem público, pode ficar mais tranquilo. Olha, eu não quero te deixar de esperançoso ou de esperançosa. Mas realmente tem muitas coisas que você precisa aprender aqui sobre o YouTube e que você tem que fazer aqui na plataforma se você quer ser um YouTuber que é realmente profissional. Mas felizmente nós estamos entrando agora numa era de inteligência artificial. Agora a gente tem artifícios como o chat GPT que podem ajudar em muitas funcionalidades aqui pra quem é YouTuber. Muitas coisas aquela bagaça ali já faz pronta pra você. Você quer ver quais coisas são essas? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do lado, porque lá eu te mostro.